E aí pessoal, ouvintes do Bravão aqui, eles chegam aí bem, eu sou aqui com um novo vídeo pra vocês, galera de Border. Marinha, você é um Flash, Marinha, você surgiu do nada aqui. Oi, tudo bom? Me tem! Ah, eu errei de novo! Ah! Não! Nossa! Galera, acho que a gente começou meio mal aqui, mas assim, pensou que o vídeo de Borda é com a Marinha, né? Marinha, que skin é essa, Marinha? É que eu decidi ser rápida, né? Do nada eu tô fazendo a intro, aí aparece a cabeça da Marinha como Flash. Que que é isso? Você é muito Flash, Marinha, eu tô vendo aqui, você é ótima com... Não, eu tenho uma explicação, eu ganhei meus poderes hoje, galera. Marinha, você virou um super-herói, foi? Vira aí, pô. Eu tenho vergonha da pessoa que você é, Marinha. Marinha, você morreu igual bosta na lama. Não, eu tenho uma explicação. Qual é a sua explicação? Eu recebi meus poderes de velocidade hoje, então foi tão rápido que eu nem consegui me mexer, entendeu direito? Sério? Sério. Foi muito sério isso. Tô bem triste que eu não consegui usar meus poderes direito, mas eu sou Flash. Marinha, me diz uma coisa, por que você não admite que você é um lixo ao invés de arrumar desculpa aí pros seus poderes? Ah, é que eu tenho os poderes, né? Os super-heróis nunca são lixos, não se esqueça. Você é a Simpsons, Monkays, e eu sou a Flash Girl. Tá entendendo, Monkays? Tô entendendo. Tô entendendo bosta nenhuma. Tô entendendo. A Marinha sabe quando eu não tô prestando atenção nela, é incrível. Eu vejo o seu olhar e falo, não, ela não está entendendo que eu tô... Não, eu não acredito. Por quê? Não, é que agora eu fui tão rápido que nem vi que tu tava fazendo, sério. Quê? Não deu pra ver, porque fica tudo borrado pra mim, sabe? Ah, você não viu eu te matando, é isso? Não, não deu pra ver. Ah, você tá... Você é muito lenta. Sério, Monkays? Aham, meu mundo é rápido. Um cara falou que tá voando. Eu não tô vendo ele voando, não. Vê se tem alguém voando aí no céu dos mortos, Maria. No vale? Não. Só se ele tiver voando... Jesus. Apaga a luz. O cara pensou que eu não ia pegar ele, né? Eles caíram no void. Os dois caíram no void. Faltam mais quantas pessoas, Maria? Sei lá. Acho que faltam mais duas. Agora que todo mundo sabe que eu sou humano, eu posso segurar a faca na mão, né? Porque não tem mais pra que esconder. Me diz onde é. Onde é que tá alguém por aqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu vou na vendinha, que eu não fui na... Ó, tem... Ah, você matou ele. Não, eu não sei. Eu teletransportei ele porque... Ele tava com a arma apontando para mim e ele pensa que pode me matar. Ele é o Shrek. Ele é o Shrek? Olha pra mim se ele é o Shrek. Não? Tá louco? Mas ele parece o Shrek. Ele é o quê, então? Ele é o bicho piruleta. Ah, é o Shrek, sim. O Shrek tá tentando me matar, galera. Cadê a paz do amor? Sempre disseram que os ogros eram violentos, né? Eu nunca acreditei. Agora, as minhas dúvidas foram tiradas. O que você acha que a gente fala assim? Ah, ogra. Ogra. Groga. Groga. Groga é você, Maria, que é doida. Eu falei tudo errado. Falei, ogra, ogra. Cadê ele? Maria, cadê ele? Ele tá lá embaixo. Lá atrás. Aí atrás. O quê? Ele sumiu. Aqui? Ele sumiu. Acho que ele sai daí. Deixa eu ver onde ele tá. Pera aí. Nossa, ele tá na sua frente. Cuidado. Ai. Vou morrer. Não, eu tô viva. Tu vai morrer muito. Ah, eu pensei que ele ia dar um tiro, tipo, 007, sabe? Não. Ô, Maria, eu acho que eu nunca vou conseguir matar ele. Realmente, ele é muito bom. É melhor ter cautelosa. Me diz onde é que tá o outro. Ah, não, só tem... Já morreu. Meu Deus, só tem um, pessoal. Eu sou eu contra o Shrek. Ai, meu Deus, o que será essa batalha épica? Eu vou camperar e vou esperar ele vir pra eu matar ele. Mata ele um quê? Vai lá, enfrenta o mal. Eu não. Se eu enfrentar, eu sei que vai dar mal. Então eu tenho que fazer uma estratégia. Maria, bota o papel na mesa. Pega a caneta. Isso não. Eu tenho mente fotográfica. O quê? Isso é uma coisa que você não tem, Maria. Ele falou... Oi, linda. Eu falei, oi, gato. Vamos negociar. Ele falou, nossa, assim eu fico sem jeito. Vamos. Fechado. Sua vida pela minha. Fechado? Não. Não, assim não dá, né? Sou boi. Ele tá me dando estratégia para ser burro. Ele tá deixando escrever enquanto ele te mata. Ele tá longe. Nossa, ele tá no topo do negócio, linda. Olha o cachorrinho aí, do seu lado aí, ó. Olha só, ele quer a minha vida pela dele. A minha vida vale a dele? Eu acho que não. Porque assim... Galera, eu vou dar uma lição de vida para vocês. A sua vida... A sua... Não, a sua vida nunca vale menos do que a de alguém. A sua vida vale mais. Que a de todos. Você quer quietinho? O Shrek vale muito mais a pena do que a sua vida. Ele perguntou, faz o seguinte, você quer ganhar? Quero, né? Eu adoro ganhar. Você tem coisas que eu quero ganhar? Ah, não. Você não vale. Deixa eu ser sua Fiona. Nossa, que... Não, 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 não. Ele não acredita. Não, ele se jogou mesmo. Nossa, eu tava pretendendo matar ele agora. Deixa pra lá, eu não precisei. Ah, não vale. Você quer somar. Não foi necessário. Bonzinhos com você. Que bonzinhos comigo. Maria, eu mereci isso, sabe? Eu mereci isso. O Shrek nem é um ogro. Quê? Nem é um ogro o Shrek. Ele é um... Um ogro, sim. É um gato apaixonado. Não, ele é um ogro. Não fale assim do Shrek. Shrek não é um ogro. O Shrek não é um ogro. Shrek deve ser... Nossa, que vontade de ter assistido Shrek agora. Ah, mas eu assisti ontem. Não? Às vezes eu não faço ideia do que a Maria tá falando. Às vezes a Maria tá tentando falar alguma coisa. Ela se complica muito nessa coisa. Não, às vezes não, né, linda? Toda hora. Não, assim, se se complica muito, aí você começa a gaguejar. Eu fico, o que a Maria tá falando? Não, é porque você grava os seus vídeos tudo na madrugada. Eu fico bugada. Não posso fazer nada. Ah, eu batei a pessoa errada. Eu não acredito. Tentei matar o Shrek. O Shrek é humano. Maria, entra na caverna. Entra na caverna. Maria, entra na caverna. Eu morri já, minha filha. Droga, minha arma tá aqui porque eu atirei na pessoa errada. Ele apareceu na minha frente quando eu tava tentando tirar o Shrek. A minha vida não tá dando certo nesse vídeo, galera. Eu tento matar as pessoas, mas as pessoas se jogam na minha frente. Tem alguém batendo em mim. Para de bater em mim. O quê? Tem alguém batendo em mim. Para de bater em mim. Você tá morta ou você tá viva? Não tô viva. Eu atirei na pessoa errada sem querer, só. Pegaram minha arma. Pegaram minha arma. Mate o Shrek. Peraí, como é que você escreve o Shrek mesmo? Quando a Maria escreve assim, o Shrek. A Maria escreve assim. Nossa, eu não acredito que é malar. Me mataram. Que cara burro. Mate. Ele me matou. Ele não matou o Shrek. Eu não acredito. Essa arma tá amaldiçoada, galera. Eles estão negociando. Eles estão negociando. Vocês viram a arma foi amaldiçoada, Maria. Você tenta matar um... Porque você acaba sempre matando um inocente. A arma amaldiçoada do... Meu Deus. Entendeu? O murder ganhou. Ah, é. Mas ele me vingou. O cara me matou e o murder me vingou, né? É o que há. É o que? O cara mal me matou e o murder foi e me vingou. Eu não tô me nada falando que eu não tô nem prestando atenção. É bom gravar com a Maria porque, tipo assim, ela é uma amiga maravilhosa, sabe? Ela às vezes é muito companheira. Ela me ajuda. Ela conversa. Sempre, sempre. Sou eu que eu mais faço nos seus vídeos e também na vida real, não é mesmo? Maria, o só tem som de um? Dois. O só tem som de um? Sorvete de uva? O só... O... Calma. O o tem som de um? O quê? Isso é português. Galera, quem entendeu o que eu disse, comenta aí embaixo. Eu não vou falar o que eu disse. Eu vou falar no próximo vídeo. Mas eu não vou falar agora o que eu disse. Mas eu falei uma coisa em português. Vocês entenderam? Sorvete de uva. Não, não falei. O que tem a ver? Esse check é tão feio. Mas você é lindo por dentro. Nossa! O check tá se declarando pra mim. Que lindo. Que fofinho. Que fofinho com você. Ai, meu Deus. Fofinho. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Que foi, Maria? Que foi? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O quê, Maria? Ai, meu Deus. O quê? Você não tem Deus, não. Você esconda. Hide and seek. Aonde? Dentro? Onde? Quem que é o murder? Maria, quem que é o murder? Não sei também, mas... Ah... O que foi, Maria? O cara que tava me seguindo no murder, mas eu pensei... Nossa, me mataram de novo pela segunda vez. Tá muito ruim. Me mataram. Eu não acredito que me mataram. Esse cara, ele parecia ser time. Pela segunda vez me mataram com a arma. Segunda vez, Maria. Segunda vez. O check disse que vai me vingar de novo. Acho que ele tá apaixonado mesmo. É segunda vez. Se ele me vingar, eu vou amar ele. Porque assim, uma vez me mataram, ele me vingou. Agora, segunda vez, ele vai me vingar de novo. Vai, check. Eu confio em você. Acho que ele não é o grão. Ah, mas já mataram o cara. Não, não, não. Não é o grão. Ele é o grão. Não, não, não. Não, não, não. É, ele não é o grão. Ele tentou me vingar, mas não deu certo. Maria, eu vou te quicar. Você para com isso? Galera, o vídeo meu não é vídeo meu sem eu quicar a Maria, né? Não, é sim, quer dizer. Não mesmo. Ainda bem que você concorda, Maria. E eu vou deixar o vídeo por aqui, galera. Eu que que é a Maria. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiveram gostado, não esquece de deixar o seu like aí embaixo. Que vai ser bem importante para o canal. O canal da Maria vai estar aqui na descrição. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.